O número de contaminados pelo coronavírus aumentou recentemente nos últimos meses no Brasil, por conta da disseminação das variantes da cepa Omicron. Nos últimos 14 dias, a média móvel de morte subiu 53%, com 112 mortes, contabilizando 1.310 óbitos no período. No entanto, o registro de óbito segue inferior quando comparado com os meses mais críticos da pandemia. O motivo é a aplicação de vacinas, medida principal no enfrentamento ao vírus. Como modelo de comparação, no dia 9 de fevereiro de 2022, quando ainda estava em expansão no país a aplicação da terceira dose, chamada de dose de reforço, ocorreu o pico de falecimentos em decorrência da doença no primeiro semestre, com 482 mortes. No dia 23 de outubro de 2022, o Brasil obteve o pico de mortes do segundo semestre, 253 óbitos. A queda é explicada pela representativa parcela que buscou a imunização. 81% da população já tomou a dose de reforço, como aponta o boletim divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Apesar de o número de óbitos não retornar a índices elevados, a alta de novos casos e internações chamou a atenção de agentes de saúde, que optaram por retornar com a obrigatoriedade de máscaras em espaços públicos. O uso do acessório voltou a ser obrigatório em aeroportos e aeronaves, por exemplo. No entanto, mudanças drásticas, como isolamento social e fechamento de estabelecimentos, não foram restabelecidas, evitando um impacto negativo na economia. Neste cenário, alguns indicadores positivos são projetados por economistas para o Natal de 2023, o segundo após o início da aplicação da vacina. As vendas devem movimentar R$ 65 bilhões no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Caso o resultado se concretize, será o primeiro aumento real de 1,2% no faturamento, já descontada a inflação após dois anos de quedas. Além do varejo apostar em bons resultados por conta do fim das restrições contra o coronavírus, a melhora da situação econômica é outro ponto ressaltado. Se as famílias estão com o maior percentual de renda comprometida com dívidas e o crédito está mais caro, por outro lado, o país registra uma evolução no mercado de trabalho e a desaceleração da inflação. Apesar do otimismo econômico e do controle de vítimas fatais, todo cuidado é pouco quando o assunto é a contaminação com a Covid-19. De acordo com infectologistas, a previsão é ocorrer um grande aumento de novos casos de coronavírus em 2023 por conta das festas de fim de ano. Mas os especialistas também reforçam que o impacto será amenizado com uma campanha massa de vacinação agendada para janeiro de 2023, já com a nova gestão do governo Lula. O vice-presidente diplomado Geraldo Alckmin anunciou que a prioridade da saúde será uma campanha massiva a partir do dia 2 de janeiro, com a participação de atletas e artistas, atuando na mobilização do mutirão de imunização. A epidemiologista e professora Ethel Maciel explica que tudo indica que teremos que nos vacinar todo ano e que as vacinas estão se modernizando para nos proteger também das variações do vírus. vírus. Esse vírus, ele faz muitas mutações, pelo que nós acompanhamos até agora em quase três anos que estamos aí lidando com esse novo vírus, com essa nova doença, aprendendo com ela, e nós vimos assim a velocidade com que o vírus faz mudança, com que novas variantes vão surgindo, e aí o que nós estamos vendo, né, que a vacina contra a covid, ela vai se assemelhar bastante com a vacina que a gente anualmente recebe contra a gripe, também por conta de muitas mutações que o vírus faz, e a gente precisa remodelar a vacina. Então, nós estamos agora na primeira, diria assim, na primeira vacina remodelada, né, as primeiras vacinas de nova geração, né, ou vacinas de segunda geração, se a gente quiser chamar assim, essas vacinas remodeladas, porque as vacinas que nós tínhamos até meados desse ano eram vacinas que tinham sido feitas com o vírus original, aquele lá, né, de Wuhan, na China, quando é do surgimento do vírus, e as vacinas foram feitas, então, com esse vírus original. São vacinas que a gente chama de monovalente, só tinha aquele vírus, aquele tipo do vírus, né, o original. Agora, já em final de 2021 para 2022, as empresas, principalmente as empresas americanas, começaram a fazer uma nova geração de vacina, porque nós vimos que com as mudanças que o vírus fez, e aquelas que a gente chama de variantes de preocupação, né, é um conjunto de mudanças que o vírus faz, que faz com que ele se diferencie do vírus original. Então, nós tivemos algumas variantes de preocupação. O vírus faz muitas mudanças, mas não necessariamente essas mudanças causam algum impacto no nosso organismo, por exemplo, causando mais doenças, causando doenças mais graves, né, mas quando o vírus faz um conjunto de mudanças que tem impacto na nossa saúde, aí sim, ele tem essa denominação, né, pela Organização Mundial de Saúde, como variante de preocupação. Aquele conjunto de mudanças diferenciou do vírus original, criou-se uma nova variante, e essa variante tem um impacto na nossa saúde. Então, as nossas vacinas que logo no início nos protegiam, nos protegiam contra a infecção, elas diminuíam a possibilidade de a gente ter uma doença mais leve, elas protegiam contra a infecção e contra a doença, né, a gravidade da doença. Quando surgiu a Delta e depois a Ômicron, nós tivemos um impacto grande na vacina, as vacinas continuam a nos proteger contra doenças graves, mas tem uma proteção muito limitada, muito pequena contra infecções, contra aquela doença mais leve. Então, a gente se infecta, nós temos sintomas, mas a possibilidade de desenvolver uma doença grave, ela é muito menor por conta da vacina, o que a gente está vendo, inclusive, nessas últimas ondas. Mas, o que que é ideal, então? Que a gente vá avaliando as variantes que estão circulando e a gente adapte a nossa vacina, a gente refaça a vacina de acordo com o vírus que está circulando, né, a variante do vírus que está circulando naquele momento. É a mesma coisa que a gente faz para vacina contra a gripe. Nós fazemos isso, a gente analisa quais são as cepas que estão sendo transmitidas naquele período e a gente modela a vacina, a gente faz a vacina de acordo com aquele, aquelas cepas do vírus que estão circulando. Então, a gente aprendeu a fazer isso com a vacina contra a gripe e, ao que tudo indica, nós também teremos que remodelar as nossas vacinas contra a ouvinte.